Brasília é a cidade dos sonhos de nove entre dez arquitetos, que de uns tempos pra cá virou a menina dos olhos do pessoal da moda. E que tal juntar arquitetura, moda e design? A mistura dá certo. O Capital Fashion Week aposta na ideia e apresenta as coleções de verão 2013 no principal shopping de decoração da cidade. No lançamento da Semana de Moda, muita gente bonita, muita comida e, claro, muita moda. A Capital Fashion Week, sem dúvida nenhuma, é o evento que mais contribuiu pro fortalecimento de uma cultura de moda no Distrito Federal. A gente tá podendo mostrar o potencial da moda de Brasília, já na sua décima terceira edição, e Brasília sendo o terceiro maior polo de moda do Brasil. E passarela em Brasília já tem cara própria. Magreza aqui é essencial. O Capital Fashion Week, ele segue os moldes do São Paulo Fashion Week e do Fashion Rio, que são modelos mais magrelas e mais altas. E os homens, hein? Eles são mais andrógenos, eles são mais finos de corpo, não são como os homens que a gente costuma trabalhar mais em Brasília, que são com corpão, mais gostosões. Marcas locais foram convidadas para expor já na abertura, nos armários, criatividade e fofurices. São peças muito usáveis, noite e dia. São peças mais hit girl. Então é uma mulher sexy, é uma mulher sofisticada, elegante, mas muito, muito simples. Se o Capital Fashion Week vai ser inesquecível, tem muito mais por aí. É isso aí, Helene. Já está pronta para sair do forno a nova revista Inesquecível Casamento. Há 10 anos, a revista é inspiração para quem planeja o casamento dos sonhos. E é casamento de verdade. Foto de verdade, noiva de verdade. São casamentos reais. Nós não fazemos coberturas de nenhum evento. A gente quer, assim, que seja muito real, que até as fotos que estejam na revista, pode ser que elas tenham essas fotos em seus álbuns. Além de Brasília, outras seis cidades já têm uma revista própria. A gente tem sete estados em Inesquecível Casamento. Cada estado, os profissionais locais, é uma revista diferente para cada estado. Aqui são três edições. Para celebrar o número especial, festão, comida, bebida, bebida, bebida... Para quem quiser, a revista sai nas bancas semana que vem. E tem que aproveitar agora. Se não, só daqui a seis meses. Ah, tem aplicativo para smartphone e tablet. E como eu já garanti a minha, eu fico aqui com meus bons drinks. Me também, eu fico aqui com dois. Legenda Adriana Zanotto